Música Proprietário da lavanderia Lava Jeto, Carlos Rodrigues, esta lavanderia foi inaugurada por mim em 1 de Abril de 1980. Embora eu já estivesse na lavanderia desde 1958 em Campo Doric. Música Esta lavanderia foi aberta, uma das primeiras em Lisboa, com self-service, com máquinas da Maitag, mais tarde adquiri o espaço e transformei isto em uma lavanderia e limpeza a seco, onde mantenho hoje. Música A lavanderia, em termos de serviço, oferece limpeza a seco, roupa branca, quando chamamos roupa branca, é roupa de casa, portanto, lençóis, camisas, panos de cozinha e mais não sei quantos. Oferece tintoreria também, também mandamos cingidos, carpetes e peles. Isto é essencialmente o nosso trabalho. Hoje temos também os vestidos de noiva, os coordenados, tudo que liga à casa e ao vestido. Música Continuamos a tentar fazer alguma coisa para que a lavanderia continue no mercado. Estamos aqui há muitos anos, estamos os nossos clientes daqui, temos clientes que vêm de toda a Lisboa, que vêm aqui a esta zona, normalmente aproveitam para ir de fronte a olhar terrasaria, comprar dois carrinhos de linha, beber café, tomar um pequeno almoço. O mercado daqui a dois metros, vão ao mercado comprar duas sardinhas e um repolho. No fundo, tudo isto do México. Fui militar na Guiné. Fui para a Guiné em 67, regressei em 68. Em 1999, numa missão humanitária, regressei à Guiné, com géneros para as freiras de Antula. No ano, depois, no próximo ano voltei novamente à Guiné, a partir daí todos os anos estamos indo à Guiné, porque fizemos uma ONG e sempre ajudámos as escolas com material escolar, roupa, bolas de futebol para as crianças e outros brinquedos. Em abril de 2021 iremos inaugurar, se as fronteiras estiverem abertas, iremos inaugurar a nossa escola. O que terá será a escola do Corcudilo, porque as crianças, para ir à escola do local que é Nhenque, tinham que atravessar um rio, rio esse que tinha Corcudilo. Portanto, as crianças não precisam de querer riscos, vão ter a sua escolinha agora em abril, e então a escola terá o nome de Corcudilo. E tem o nome da Fundação de Ajuda Amiga, que é a minha ONG, chama-se Ajuda Amiga, com patrocinadores, com fundadores da escola. E a partir daqui iremos fazer as escolas que pudermos fazer, com o sonho do dinheiro que vamos à Gareta. Gareta Amiga Ajuda Amiga Ajuda Amiga Ajuda Amiga Uro